Sagitário, tudo bem com você? Sagitário, como você está? Essa é a sua energia da semana. Vamos ver o que você vai estar vibrando, exigindo sonhando e emanando ao universo. Adianta aqui pra você? Muita alegria e paz aí no seu lar e boa saúde. Também vejo aqui justiça divina no seu trabalho, ao seu favor. Hum, que bom, não é? Te convido a ficar até o final pra você ver o que mais a Brooks tem para você. Bora lá, vamos começar com a área do trabalho. Trabalho, eu vejo você aqui um pouco meio que exausto, não é? Sagitário, sim, exausto ali no campo profissional. Desanimado, né? E tá ali com o pensamento meio que nublado, né? Sim, pensamento puro. Vontade de ir embora. Sim, é o que eu vejo aqui. Você tem vontade de sair desse emprego, né? Em busca de outro emprego. Sim, é o que eu vejo aqui. É, clima pesado, né? Tem muita disputa ali dentro do campo profissional. E essas disputas te traz um certo gostinho amargo ali, né? Sim, na boca. E te faz pensar, né? O que eu estou fazendo neste local? Quero ir embora daqui. Não quero mais ficar aqui. É o que eu vejo aqui, né? Pelo menos aí essa semana, ou os dias que passou aí, você tá aí com esse sentimento, né? Como eu disse no começo, vem bênçãos aí pra você, não é? Sim. Algo vai acontecer no campo profissional que vai trazer melhorias, tá? E é lógico que você vai sair beneficiado com isso. Como eu já disse e repito, justiça divina acontecendo dentro do campo profissional e ao seu favor. Sim. Aquilo que estava ruim vai ficar bom. Aquilo que estava ali te atormentando vai melhorar ou vai embora. Ah, Brooks, é impossível melhorar. Essa pessoa não melhora mais não. Ou esse trabalho aí não tem conserto. Não. Aqui tá falando que tem sim. Tem conserto sim. Ou vai embora. Vai ser retirada. Seja lá coisa ou pessoa que estava ali te atrapalhando dentro do local de trabalho vai sim ser retirado pela mão ali do divino, né? Sim. Você vem pedindo sim a Deus, né? O universo ali pra uma melhoria assim no campo profissional. Você não tá satisfeito nem com o salário nem ali com o trabalho. Eu vejo muito desgaste físico e mental também. Tem dia que você não tem forças, né? Não tem forças para... Não é força pra trabalhar. Isso você tem. Você tem força de vontade. Você trabalha bem. Você é capaz. Você é um signo de fogo. É competente. É guerreiro. É forte. Sagitário, né? É fogo. E a questão não é essa. A questão é que você... Toda essa situação que vem acontecendo dentro da empresa vai... Parece que é uma força ali maligna que vai sugando toda a sua energia, né? Tem dia que você não tem vontade de trabalhar. Tem dia que você pensa Ah, hoje eu não vou não. Vou ficar em casa. É o que eu vejo aqui. Mas saiba que isso está prestes a mudar. Se é que isso já não aconteceu para alguns aí, né? Para outros pode não ter acontecido ainda, mas pode acontecer aí nos próximos dias. Sim. Essa mudança vem para melhorar o ambiente de trabalho. Algo realmente não está bom, não está legal, né? Seja pessoas ou coisa que sejam, né? Não sei. E essa coisa ou ela vai melhorar ou ela vai ter que ser retirada. Vai sair, vai ser mandada embora, vai ser trocada. Como eu disse, pode ser coisas, né? Coisa ou pessoas. Porque eu vejo muita disputa aqui dentro do local de trabalho, sim. Um clima pesado, né? Disputa por cargo, disputa por o trabalho em si. Ficam escolhendo o que quer fazer, o que não quer fazer. Eu vejo uma certa hierarquia aqui dentro do trabalho, né? E isso te desgasta muito, suga a sua energia. Bom, e o dinheiro também dentro da empresa, né? Não sei aí, eu vejo dinheiro escasso dentro da empresa. Eles estão analisando miniciosamente ali a finança, cortando gastos, estudando uma forma de cortar gastos. Haverá ali uma grande mudança dentro dessa empresa. Eu não sei o que está se passando dentro dessa empresa, tá? Eu vejo aqui uma certa briga e disputa. Eu não sei se a empresa está sendo processada. Essa empresa pode estar ali, sim, com um processo na justiça. E esse processo está ali desgastando, né? O ambiente de trabalho. E principalmente as pessoas que têm cargo, o chefe, ou até mesmo o patrão, está aqui com a cabeça quente, sem saber o que fazer. Pensa que pensa e calcula, né? Cálculos. Está com a mente aqui pesada, nublada também. Tentando sair, achar, né? Sair, achar ali uma solução para sair dessa situação. Tem várias coisas que podem ser aqui, né? O motivo desta... Sobre essa justiça, né? Pode ser um processo, né? Pode ser algo referente, sim, ao trabalho. Mas também eu vejo movimento aqui, transporte, carro, né? Tudo que tem motor, tá? Sim, alguém pode estar mesmo processando aí essa empresa. E por isso está ali passando por um momento delicado. Escasso mesmo de dinheiro, tá? Mas vai haver falência da empresa, Brooks. Não vejo falência aqui, não. Pelo menos para os próximos dias aí. Não tem falência, não. Mas que está passando por um momento delicado, está, tá? Possivelmente, sim, um processo. Alguém pode estar processando, sim, essa empresa. Passa, o motivo, pode ser vários motivos. Um deles já citei aqui, né? Como eu já disse. Dois, né? O motivo é o trabalho ali. Cada empresa trabalha com uma coisa, né? Então, você tem que adaptar para você, certo? Ou o motivo pode ser ali... Uma coisa que movimenta. Seria carro, coisa que tem motor, né? Carro, carro, tudo que tem motor. Moto, carro, barco, avião, né? Tudo que tem motor. Mas como é que vai ser essa situação da empresa? Eles vão ganhar ou vão perder o processo? Aqui não me fala, tá? Esse processo não vai sair aí de imediato. Vai demorar aí um tempo para poder ser concluído ainda, tá? É. Vai levar talvez aí semanas ou meses. Possivelmente. Mas vão ganhar e perder? Não sei. Não sei se vai ganhar ou se vai perder. Como disse aqui, não fala. Vai demorar ainda para sair aqui o resultado desse processo. É o que eu vejo. É o que está aqui, tá? Uhum. É... Dinheiro. Sagitário. Eu vejo você economizando o máximo que você pode aí, sim, financeiramente falando. Você calculando, sim, as contas, né? Que você tem ali do mês. E tentando economizar o máximo que você pode para um bem maior. Mas adianta que para você, alguém aí, né? Pode ser amigo, família. Alguém pode solicitar aí, sim. Sua ajuda nos próximos dias, sim. Financeiramente falando. Pode vir alguém aí te pedindo um dinheiro aí. Uma grana emprestada, sim. Eu não sei se essa pessoa é motivo é viagem ou motivo de saúde. Pode ser também. Bom, cabe a você aí. Só você vai saber, né? Se dá para emprestar aí dinheiro para essa pessoa ou não, né? Uhum. Também, na parte da empresa que eu esqueci de falar, eu vejo alguém, algo ou alguém indo embora, sendo retirado da empresa, né? Bem, justiça divina ao seu favor, algo ou alguém sendo retirado da empresa que vai favorecer você, Sagitário. Eu não sei se eu falei isso. Se eu já falei, desculpa, falo de novo. Seria isso, tá? Na parte amorosa, eu vejo aqui o casal bem, tá? O casal está ali de boina, sim. Muito amor. Paz. Paz no lar. Paz ali no relacionamento. O casal saindo, né? Adiante ali com a relação. E também vejo aqui, um dos dois do casal pode estar aí brilhando essa semana. Como assim, Brux? Brilhando. Brilhando dentro do trabalho, tá? Alguém pode se dar bem aí no trabalho essa semana e... Pode ganhar uma promoção, né? Pode ter aí um aumento salarial. Um cargo, né? Um certo reconhecimento aqui, sim, no campo profissional. Ou é pra você, ou pro parceiro ou parceira. Mas eu vejo mais ali, sinceramente falando, para o seu parceiro ou sua parceira, tá? Vai trazer muita paz e alegria no coraçãozinho de vocês, tá? E vocês podem ter ali, sim, favorecimento com tudo isso, né? Traz também, não só paz e alegria, mas também vem trazendo dinheiro. Esse dinheiro não vem de imediato. Vai demorar um pouco aí pra estar chegando. Mas eu vejo vocês ali já pensando, né? O que fazer com esse dinheiro, né? Como gastar esse dinheiro. Mas eu vejo vocês ali, sim, pode estar adquirindo um carro. Tem a casa também. Pode ser uma casa. Mas, sinceramente falando, acho que seria mais... É um carro. O casal também pode estar ali planejando uma saída aí, né? Nos próximos dias. Uma pequena viagem, né? De carro. Vocês podem estar se distanciando ainda. Se vocês moram na cidade, vocês podem estar indo pro campo, né? Pra natureza, poder pisar na grama. Um lugar onde tenha rio ou cachoeira. Porque eu vejo árvores, montanha. E vai ser muito bom. Vai se fazer bem ali para o casal. Eu vejo você também, sagitário, admirando ali o seu parceiro, a sua parceira, sim. Como eu disse, pode estar ali brilhando essa semana. Principalmente na parte do trabalho. Ganhar ali um certo reconhecimento. E você vai, sim, admirá-la. Admirá-lo. Sim. Principalmente quem trabalha ali no ramo da internet, sim. Há alguma coisa envolvendo internet, tá? Tá ali bem propício para ter ali uma guinada essa semana. Uma levantada ali, né? Sim. E receber ali o reconhecimento no trabalho, naquilo que faz, certo? Aham. Mas também no descarto, não só na internet, mas quem trabalha ali com automóveis. Principalmente motorista de caminhão, motorista ali, não sei. De táxi, Uber, motorista particular, ônibus. Tudo que se refere a motorista, né? Bom, como eu disse também, você vai estar ali, sim, bem empenhada, empenhada ali no seu lar, sim. Você vai estar querendo ali dar uma modificadinha no seu lar. Eu vejo mais o lado externo, não o interno. Lado interno, talvez você vai querer colocar umas rosas, um buquê de flores. Vai comprar um vasinho de flores para estar enfeitando a sua sala ou a sua cozinha. Lado de fora, você pode estar ali se preocupando com o jardim, se você o tem, né? Mas do lado de fora, externo da casa, pode estar arrumando um portão, um telhado, ou pintando a sua casa para o lado de fora. Ou fazendo a poda ali do jardim, né? Das árvores, é o que eu vejo aqui. E vai estar trabalhando o casal, né? Sim. Boa, boa energia. Brux, e eu que estou sozinha, sozinha, eu tenho chance aí essa semana de encontrar uma pessoa. Sim, tem chance, sim, aí de, sim, estar conhecendo não só uma pessoa, até duas pessoas aí essa semana, tá? Duas pessoas, sim. Uma pode ser do seu campo profissional. E se você estuda, né? Pode ser do seu local de estudo também. Ou até mesmo andando ali, de carro, sabe? Na rua, ou vai no mercado fazer uma compra. De repente, você está ali dirigindo e olha para o lado e vê ali alguém, não sei. Algo assim, pode acontecer também. Pode. E nisso vocês se flertam e trocam ali telefone, né? Para trocar mensagens depois. Possivelmente, sim, pode ser dentro de um carro também. Ah, Brux, você está doida, isso não acontece. Acontece sim, por que não? Tudo é possível. Bora lá para as suas precauções. A energia veio boa, tá? Não tem muito o que falar. A saúde vai estar boa. Mesmo assim, mesmo vindo ali a saúde boa, eu vou dar ali as precauções. E não relaxa na parte da saúde, né? Porque a saúde veio boa que vai relaxar ali, tá? Se você toma medicamento ou faz dieta, continua fazendo, certo? Bora lá para as suas precauções. Mas cuidado em estar ali machucando as suas mãos aí essa semana. Principalmente que eu vejo aqui, nem que eu falei, que você vai estar ali arrumando seu jardim, a casa para o lado de fora. Você pode estar ali se cortando ou martelando o dedo, alguma coisa assim. Cuidado com cortes, pode ser cortes profundos e precisar levar pontos. E... Cabeça. Também cuidado com a sua cabeça. Você pode estar batendo em algo ali a sua cabeça. E ter ali um pequeno corte também, tá? Se você tem costume de beber, cuidado, cautela aí com as bebidas aí. Sim, nos próximos dias. Pode estar chegando em documentos aí para você assinar. Cuidado, cautela aí com esses documentos, né? Se você não entende aí de leis, não sei o que vem aqui para você. Busque ajuda, tá? Não é feio você não entender. O feio é você assinar e depois se dá mal, certo? Então, busque ajuda, procure ali, né? Uma pessoa que possa estar te auxiliando para estar ali assinando esse documento. Carro, direção, tá? Se você beber, não dirija, tá bom? Cuidado de não dirigir o carro aí essa semana. Pode haver ali um problema com uma roda, um pneu. Pode ser um treguinho, alguma coisa que entra ali. Pode murchar ou furar o pneu. Vejo um problema com o carro e roda, pneu, né? Então, cautela. Ou faça uma manutenção antes de sair de casa. Ou até mesmo, de repente, vai fazer uma pequena viagem de ida e volta, né? Bate e volta. Mesmo assim, faça uma pequena manutenção antes de sair de casa, certo? Não tem mais o que falar. Sua energia veio otimamente boa. Não tem muito o que falar, não. Ainda bem, né? Graças a Deus veio boa aqui a sua energia, sim. Pets. Se você tem pets, né? Talvez vai precisar ali levar no veterinário. Não vejo nada demais, assim, grave. Talvez só um pouco meio que desanimadinho, assim. Talvez faltando uma vitamina, algo assim. Bora lá pra sua energia dos anjos. E a primeira energia veio aqui, Zad, que é o número 14. Excelente previsão, né? Entusiasmo aí com o futuro. Esforços criativos conjuntos. Contratos ou acordos comerciais. Sucesso através do trabalho duro. Dando os próximos passos, escolhas ousadas e ambiciosas. Parceria aí com outras pessoas que compartilham seus sonhos. Expandindo, né? Seus planos. Continue avançando. E a próxima energia é de Raniel. Número 18. Traz a energia da lua. Ouça a sua intuição e preste atenção aos sinais do divino. Preocupação desnecessária. Deixe de lado seus medos. Revelações que deixarão tudo claro. Olha só. Boa energia que veio aqui pra você, certo? Sagitário. Espero que você tenha gostado aí, né? Da sua energia da semana. Gratidão. Sagitário. 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 Sagitário.